Opa! Fala aí meu amigo e amiga, tudo beleza? Aquilo é o vídeo trazendo mais um vídeo e hoje né, topo aqui de volta em mais episódios da nossa série de Terra 1.4 aqui no Master Mode, A Terra dos Heróis. E hoje eu tô tentando começar soltando uma pipa aqui né, soltando um peixinho bavoar, mas parece que tá difícil, o peixinho não tá querendo voar? Que viagem é essa véi! Aí voltando aqui então pro principal do vídeo aqui, hoje nesse episódio bonito da nossa série eu tô afim de fazer uma outra coisinha interessante, um objetivo pra gente aqui, e é de novo ali na jungle mais uma vez aqui né. Bom, como você viu aqui no episódio anteriores, caso você assistiu, eu tinha pegado aqui né, olhado na jungle o problema que tava tendo aqui nos NPCs aquela vez e tal, e também aqui né, fiz esse pequeno lugarzinho que eu queria fazer, que seria meio que uma farmzinha pra poder ficar plantando aqui umas raízes brilhantes, algumas plantas que eu uso pra fazer poção aqui né, só que né, eu fico um pouquinho pequeno e um pouquinho feio. E isso aqui é algo que eu não tô podendo ignorar aqui né, porque continuamente, como você certamente já percebeu várias vezes aqui né, eu fico fazendo poções continuamente pra poder usar, e tá ficando cada vez mais difícil de ficar encontrando ingrediente pra fazer as poções aqui né, normalmente aqui, e principalmente até pra encontrar por exemplo o Day Bloom e esses outros aí né. Hoje nesse vídeo aqui né, eu quero aproveitar pra dar uma ajetadinha geral nela, e deixar ela um pouquinho melhor, que eu tô pensando em farmar bastante semente mesmo. Quer dizer, farm entre aspas né, porque de farm não tem praticamente nada. Bom, mas então tá né, começando com o principal aqui, assim como eu disse, eu quero expandir um pouquinho mais a nossa farm ali né, e claro, pra poder plantar mais coisas depois ali, obviamente eu vou precisar de mais potes pra poder colocar sementes e tudo mais né, pra poder crescer as coisas. E eu até não tinha percebido isso antes, e parei pra poder olhar na wiki lá né, antes eu tava comprando aqui potinhos diferentes pra cada coisa aqui né, tipo, por exemplo aqui né, potinho pro vaso das folhas d'água aqui, e o outro só pra raiz brilhante, mas na verdade pelo que eu tava vendo, parece que cresce de tudo, e não tem pote, pode plantar de qualquer jeito né. E eu acho que eu até exagerei um pouco aqui né, mas... Oh, oi, nossa maia. Que isso, não pode nem ter umas conversas de negócios em paz aqui, que isso. É, acho que eu comprei até demais aqui né, mas eu vou comprar um pouquinho mais, só pra poder garantir. O negócio tá mais ou menos desse jeito até o momento aqui né, e tá indo até, só que tô precisando colocar a semente certa das coisas. E bom, então eu vou começar aqui né, e vou começar fazendo uma expansão pra tentar deixar um pouquinho mais legal. E eu tava pensando comigo, acho que eu até poderia deixar essa farm aqui mesmo aqui né, nesse lugar aqui da jungle. Eu tinha pensado assim como eu disse lá né, em tentar fazer ela talvez em outro lugar depois, mas pensando bem, acho que aqui tá bom, porque aqui tá sossegadinho, não tá ocupando muito espaço né, então tá de boa. É, tá bom. E uma coisa boa de plantar esses potos aqui né, pra quem não sabe, porque que eu tô usando eles, é que aqui não tem aquele imprevisto, aquele instante de você ficar acertando uma espada na planta enquanto ele tá crescendo aqui né, e acabar arrancando fora desperdiçando tudo. E só sai se você realmente mirar com a picareta ou qualquer coisa em cima pra tirar meu. Aí, tá bom né, isso aqui eu acho que já vai ser suficiente, acho que eu não preciso exagerar mais que isso não, porque isso aqui já tá bem grande já. Bom, um detalhe aqui né, assim como eu tinha dito, essa parte de cima eu queria deixar com essa parede aqui, até porque se algum dia eu quisesse, eu poderia aproveitar pra fazer como se fosse uma casa aqui e tal, necessitar um spawn. Só que né, eu não quero preencher essa parte de baixo tudo aqui também, trocando aqui o background, porque senão eu vou levar muito tempo no tamanho dessa parte aqui embaixo. E falando nisso, eu tenho que fazer uma plataforma aqui, pra poder usar pra fazer uma subida aqui né. Aí, tá bom né, eu acho que eu já peguei o que? 120 mognos? Já é mais que suficiente já né, só pra fazer plataforma eu não preciso de muita coisa não. Eu tô com um equipamento e tudo mais aqui né, que já me permite pular alto e tal, mas né, por fins de praticidade, entre outras coisas. Aí, beleza né, eu vou pegar aqui então, começar a procurar umas sementes pra gente poder colher dessas plantinhas aqui né. Começar pela raiz brilhante aqui e pegar ela pra mim. Eu tenho o hábito de ficar tacando semente de raiz brilhante pra todo canto aqui né, pra esvazer o inventário aqui no subterrâneo, e pra poder pegar aqui também quando eu tô precisando né, agora que eu tenho um lugarzinho pra colocar lá vai ser mais fácil ainda. E o bom então ter feito isso né, que ficou um monte aqui mesmo aqui. Passando aqui no bioma de cogumelo brilhante né, eu me lembrei aqui né, que eu já fiz uma farm de cogumelo brilhante na série antiga né, mas se bem que aqui eu acho que não preciso, porque o bioma aqui é bem grande, eu tenho um tanto de cogumelo aqui já, e eu não tô precisando pegar por enquanto também né, até porque já tem até um tanto guardado quando eu vim aqui. É uma ideia, mas eu acho que talvez não compensa fazer aqui né, a não ser que talvez eu comece a precisar bastante no futuro alguma hora, aí talvez eu até faça algum dia né, mas por enquanto eu acho que até não preciso não. Agora outra coisa que eu preciso né, assim como eu disse seria o Day Bloom, que é o Nascer do Dia. Esse daí principalmente porque, impressionante viu, no começo do jogo a gente joga isso aqui fora direto, eu joguei fora direto que fica enchendo o inventário, mas pior que depois a gente precisa viu. Vou dar a volta aqui pelo oceano aqui né, pra poder passar pra essa outra floresta que tem pra cá, porque aí eu não preciso cruzar aquela corrupção lá né, porque lugar não é muito amigável pra ficar passando a tua não. Aí, achei um Day Bloom aqui. E dica pra quem tá começando a terrar aí viu, não fica jogando esse Day Bloom fora não viu, porque às vezes você precisa fazer uma poção, e depois quando você vai procurar, daí faz que nem eu, fica andando aqui e nunca acha. Aí tem mais um aqui, pelo menos até que andou crescendo um pouquinho. Aí tem vezes que não tem nenhum. Eita, achei um Dente de Leão Bravo. Ué, me dropou um Day Bloom. Ou tava debaixo dele aqui, ou do lado dele, e acabei conseguindo né. E opa, ué, mais dois, beleza. Oi, oi, o que que é isso? Vai voar no balão lá, sei lá, onde? Dá senso? Bom, outra coisa que também seria bom encontrar depois aqui, nesse seria o brilho da lua aqui na jungle né. Na verdade eu até procurei no episódio passado, e não achei aqui. Esse daí também eu tenho que pegar pra colocar pra cá, porque aí já dá pra poder farmar ele também. Eu quero o brilho da lua. Eu quero o brilho da lua. Aí ó, achei um aqui, só que tem que achar com a semente também. Ah, é sim, agora eu dropou a semente aqui né, que agora ficou de noite. Aí, achei mais um de novo. Já tem cinco sementes de brilho da lua né, mas cinco sementes também, é muito pouquinho ainda né. Triste, mas é muito pouco. Mil milhão de anos depois. Cadê? Mais aqui, beleza. Aqui pra cá, tem mais também. Nice, aqui tem uma raiz brilhante crescendo na terra que eu larguei aqui. Tá bom? Tem um pedacinho de folha d'água aqui também. Bom, beleza, vamos lá né. Vamos colocar um negócio aqui de raiz brilhante, porque eu tenho mais uma aqui, tá bom né. Colocar aqui pra cá. A do nascer do dia eu tinha colocado aqui né, a do day bloom. Vou pular também uma, duas, três, quatro. Aqui embaixo aqui então, vou colocar o brilho da lua. Ó, vou plantar bastante dele aqui. Esse daqui vai me ajudar muito também, que tem muita poção boa que eu faço com isso daqui né. Vou colocar flor de gelo aqui de qualquer jeito, só nessa parte aqui por enquanto. Depois eu tiro, se não ficar bom. E né, aqui eu coloco então, essa semente aqui da folha d'água. E aqui a gente pode deixar crescendo sossegado né, que aqui, bicho no ranca, no science da hora. Aqui é uma maravilha né. Inclusive tem bastante coisa que ficou aqui né, que eu vou organizar aí depois e tal. Vou arrumar certinho esses baús aqui né. Oi? Ué? De onde que veio essa criatura? Ó meu negócio tá fechado aqui em cima, pô, acho que ela entrou. Não sei. Tá bom né, mas tá beleza né. Já fizemos aqui uma ajeitadinha melhor. E essa farm certamente vai me dar uma ajudinha muito boa né. Então tá very nice. E bom, mas é isso aí né. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse episódio de hoje da nossa série de Terraria 1.4 no Master Mode, A Terra dos Heróis. Ô peixinho que não voa. Por que que o meu peixe não voa cara? Todo peixe voa, tem que voar ué. Lembrando aqui né, se você curtiu esse episódio bonito, quiser acompanhar essa série aqui, também quiser conhecer minha série lá no Stardew Valley e além dos outros conteúdos que eu faço aqui no canal, então basta você se inscrever aqui né, que eu sempre tô postando os vídeos aqui no canal dessa série e também das outras lá, seguindo a tabelinha que tá aqui embaixo pra você. Assim como tá na tabela aí né, na terça-feira os vídeos são aqui nas séries do canal e nas quintas-feiras sempre que possível né, eu tô postando aqui os vídeos bônus com tutoriais, métodos, montagens e outras outras coisas aqui pros jogos também. Aproveita bem né, compartilha com os amigos aí, manda esse vídeo pra aquele amigo que também curte um Terraria, que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante também. E se você também quiser, eu também tenho o meu servidor do Discord aqui pro canal né. Se você quiser fazer parte do meu servidor, basta acessar o convite na descrição e entrar cegadinho, bem de boas. Bom, mas é isso aí né, eu vou indo por aqui, falou, tchau, até o próximo vídeo e eu tô te esperando lá hein. E ô peixinho, por que que você não voa peixe? Tchau, 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 tchau.